A chegada de Jacó a Aram deu-lhe a oportunidade de demonstrar sua habilidade do pastoreio e de conhecer Raquel, a filha de seu tio. Labão acolheu muito bem a Jacó, concordando com um contrato de sete anos em troca do casamento com Raquel. Quando o casamento aconteceu, astutamente Labão substituiu Raquel pela irmã mais velha, Lia, no escuro. Então, ofereceu a irmã mais nova em troca de mais sete anos de trabalho. Olhem que ironia. Jacó, o enganador, agora foi enganado. A leitura nos informa que Raquel era estéreo, mas Lia rapidamente deu a Jacó quatro filhos. No entanto, Jacó amava mais a Raquel. Para o leitor apressado e superficial, pode parecer que a trapaça e o engano é o mal da família de Jacó e que no seio dessa família tudo isso é muito normal. Mas o leitor atento pode ver em todas essas manobras a direção de Deus, formando o caráter de seu servo Jacó. Isso mesmo. Deus está trabalhando na vida de Jacó. E tanto isso é verdade, que o filho mais próximo de Jacó, José, vai se tornar, em contrapartida, o de caráter mais firme e o mais temente a Deus, mesmo morando longe da terra de seus pais. Outro ponto para observar é o seguinte. Comparando Abraão, Isaac e Jacó, notamos que Isaac é a pessoa mais apagada dos três. Entretanto, em termos de família, é no lar de Isaac e de sua família que encontramos os maiores ensinamentos a respeito de família, principalmente por todos os exemplos serem negativos. Ou seja, aprendemos o que não fazer. Labão, Jacó, Lia e Raquel. Cada um deles lutava por algo que não tinha, em vez de procurar a satisfação nos dons de Deus. Por exemplo, Raquel poderia ter ficado feliz com o amor de Jacó, mas teve inveja da fertilidade de sua irmã. Por outro lado, Lia poderia ter encontrado satisfação em seus filhos, mas ansiava pelo amor de Jacó. Labão poderia ter valorizado mais as pessoas do que a riqueza e teria sido amado por todos, mas preferiu agir com cobiça. Jacó poderia ter assumido uma posição contra seu sogro e suas esposas, mas permitiu que eles o intimidassem e se aproveitassem dele. Mas, amigos, o ponto é o seguinte. Apesar de serem pessoas imperfeitas, Deus usou cada um destes indivíduos para criar uma família que se tornaria o canal de bênção divina ao mundo. Olha como Deus trabalha com pessoas imperfeitas. Amigos queridos, precisamos nos alegrar com o que temos, em vez de nos tornarmos infelizes na busca do que não temos. Ora comigo, querido Pai. Aqui está nossa vida imperfeita como ela é. Transforma-nos a cada dia com o poder do Espírito Santo, por favor. Precisamos disso. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia para você.